Eu virei um youtuber no Roblox, mas eu começo com zero inscritos E pra evoluir eu vou precisar gravar vídeos, comprar computador, falar com os inscritos e até gravar vlogs com os famosos O problema é que eu apostei com o Atos que eu chegava a 10 milhões de inscritos antes dele E pra conseguir isso eu vou ter que até raquear o canal do Atos Será que assim eu vou conseguir ganhar dele? Atos, eu já vou pegar e fazer o meu primeiro vídeo, que vai ser do jogo de terror Então se você vai fazer vídeo, eu vou fazer uma live stream E agora eu tô na live Olha só, eu tenho que responder os comentários da live, tem muita gente comentando na minha live Ah, muita gente, mas eu tô gravando, ó Eu vou apertar aqui D, agora eu preciso apertar J pra fazer um vídeo muito legal, você vai ver Eu tenho que interagir com as pessoas na live Elas tão mandando várias coisas e tão falando que eu tô no hype Ah, que apareceu que o meu ficou incrível, hein Eu acho que eu vou ficar na frente, agora eu preciso cortar o vídeo Ai, não, eu olhei E as pessoas não tão satisfeitas com a minha live Elas tão ficando bravas comigo Ai, eu vou ficar na sua frente, eu vou ganhar meus primeiros inscritos Você vai ver As pessoas tão bravas na minha live, eu preciso aumentar a satisfação delas Hum, enquanto você tá aí fazendo live, o meu primeiro vídeo já tá sendo carregado Já tá em 50%, vai lá Eu fiz um comentário sério, ninguém gostou Ah, você não sabe gravar vídeo, Atos, eu sei Ai, o meu vídeo saiu Eu vou fazer uma piada, eles não gostaram da minha piada Atos, eu já tô com 3.200 visualizações E agora, eu tô com 1.500 inscritos É, eu tenho 58 pessoas na minha live Ah, quer saber, eu vou pegar e fazer mais um vídeo aqui Na verdade, agora eu vou fazer uma live Só pra humilhar você, eu vou ter umas 10.000 pessoas na minha live Você vai ver só Duvido Ninguém gosta dos meus comentários, Cadres Eles tão tudo dando dislike Ah, é muito ruim sua live, é muito ruim Eu fui um dos que dei dislike Ah, eu sabia Eu sabia, eu vou aí no seu canal e vou dar dislike também Não, eles deram dislike no meu também Ah, acerta Sua live é muito ruim, Cadres Eu agora vou ter a live mais legal de todas Você vai ver Ah, não vai mesmo Ó, eu tô com 100 pessoas na minha live já Eu vou fazer um comentário divertido E as pessoas gostaram do meu comentário Agora minha live tá ficando boa Ah, não, eu fiz um comentário engraçado e ninguém gostou Satisfação da live tá no máximo Uhul Tá subindo minhas views Eu vou fazer um comentário feliz Eles não gostaram do meu comentário feliz Eles não gostam de te ver feliz Fica triste, Atos Isso, fica triste Eu não Eles tão muito felizes na minha live Olha só Olha a satisfação, tá alta Eu vou fazer uma trollagem com meus espectadores Eles gostaram Trollando os espectadores? Que coisa chata, Atos Nossa, o meu canal deve tá crescendo muito Tem muita gente assistindo, Cadres O meu já tem 112 Quantos que tem em você? O meu tem 76 Como é que você tem tanto? Ah, é porque eu sou um bom youtuber, né? Diferente de você Eu sou bom youtuber, Atos Ah, não Quer saber de uma coisa? Eu também vou ser um youtuber bom Eu vou parar a live agora E vou fazer um vídeo pra ganhar mais inscritos Não adianta você fazer vídeo O seu vídeo vai ser muito pior que o meu Eu já tô com 1500 seguidores E agora? Eu vou comprar uma câmera Eu vou fazer um vídeo rapidão antes Olha só Tô fazendo o vídeo mais legal de todos, Cadres Pronto Gravei Ficou incrível O jogo tá dizendo que tá incrível E agora? Eu tenho que conectar os cabos do meu PC? Meu PC tá estragado Só cortar o vídeo Aí eu errei Nossa! Acertei o corte Ficou perfeito o corte E agora? Eu vou carregar e publicar meu vídeo Cadres agora? Eu vou ganhar muitos inscritos também Ah, enquanto você tá aí Eu tô tirando um cochilo Porque vai ser muito fácil de vencer Você já comprou uma câmera? Eu vou comprar uma câmera pra fazer vlog Não, ainda não comprei Eu vou ir lá depois que eu acordar Ai, acordei, acordei Tô indo lá, Atos Tô indo lá Eu vou ir no shopping primeiro Vou acabar com as câmeras Não, telemóveis, telemóveis Tem celular aqui Quanto será que é o celular? Eu vou comprar um iPhone Não, eu que vou comprar Vou comprar o melhor celular da loja Nossa, é muito caro, Cadres Quantos que é? Tem que ter inscritos pra comprar eles E tem um lá que tem que ter 50 bilhões de inscritos Bilhões? Nossa, é muita gente Ele agora vai me dar um telefone que dá pra fazer vlogs Consegui Não, Cadres Eu não consegui coisa nenhuma Tem que ter 50 mil inscritos Ah, quanto você tem? Mil Mil? Eu tenho 1557 Eu vou fazer mais vídeos Vamos lá, gravar mais, gravar mais Vou gravar desse jogo aqui agora Porque esse jogo me dá muito inscrito Eu vou comprar um microfone melhor Que aí vai aumentar a qualidade dos meus vídeos Comprei esse novo microfone Cadres meus vídeos vão ter mais qualidade que os seus Ah, não vão mesmo Eu vou cortar ele aqui certinho Meu microfone novo já tá na minha mesa E agora dá pra fazer vídeos muito melhores Ai, não Onde que você comprou esse microfone? Atos, eu nem sei onde que ele tem Ah, não, vai ficar sem saber Eu vou gravar outro vídeo, Cadres Pra crescer o meu canal Ai, que raiva Eu vou jogar aqui enquanto meu vídeo tá sendo publicado Joguei Meu vídeo saiu, meu vídeo saiu Quantas visualizações ele vai pegar? Eu tô cortando meu vídeo Porque eu ainda não tenho editor Atos, o meu vídeo agora deu 4 mil visualizações 4 mil? Eu não sei nem como é que olha Quantas visualizações tem o meu vídeo Enquanto ele tá upando eu vou dormir um pouco Eu tô com sono Ah, mas eu ainda tô evoluindo muito devagar O melhor jeito de eu evoluir vai ser comprando um microfone Eu tô me divertindo muito aqui jogando no meu quarto Daqui a pouco eu vou gravar isso e mostrar pros meus inscritos Provavelmente é aqui que o Atos comprou o dele Eu vou entrar aqui dentro E agora o que eu posso comprar? Nossa, tem monitor aqui Quantos que custa esse monitor? Nossa, 750 é muito caro Eu até tenho dinheiro Mas eu não vou comprar monitor agora não Eu vou comprar é um microfone Eu tô comendo que eu tô com fome Só que eu gastei muito dinheiro na minha comida Eu preciso gravar mais vídeos Vai gravando, gravando um vídeo Um vídeo incrível que vai dar um milhão de visualizações Incrível Atos, enquanto você tá aí sofrendo Eu vim aqui comprar o meu microfone E eu ainda tô com mil reais Eu vou comprar mais alguma coisa Vou comprar uma câmera Hum, já comprei a câmera E eu ainda tenho 600 reais O que eu posso comprar agora? Ah, quer saber? Eu acho que eu vou comprar um monitor mesmo Deixa eu vir aqui Ah não, ele é 750 É muito caro Eu vou fazer mais vídeos E aí quando eu voltar nessa loja Eu vou comprar os melhores itens Eu tô fazendo muitos vídeos, Cadres E eu tô ganhando muitos inscritos Enquanto você tá aí na loja Ah, mas você vai ver Quando eu postar um vídeo O meu vídeo vai fazer 15 mil views 15 mil views O meu já vai ter 100 mil Só na sua cabeça, Atos Eu vou até dormir mais um pouquinho aqui E agora eu vou gravar o meu vídeo Não tem comentário ruim Eu detestei esse vídeo Não, eu vou apagar esse comentário aqui Noob Tão mal Ai, que eu vou apagar tudo Só vou deixar o eu adorei É claro É que o seu canal é ruim Eu tenho tantos fãs Que eles estão até invadindo o meu quarto Ah, é, até parece Até parece Eu tô gravando aqui E agora o meu vídeo vai fazer muita visualização Olha aqui Os meus inscritos estão aqui Nos comentários Eles estão falando que são meus fãs Ah, até parece Até parece Eu tô cortando aqui o meu vídeo Porque eu sei que é mentira isso aí Nem tem Eu vou escrever aqui no chat pra eles Eu vou crescer meu canal Mais que o Cadres Mais que o Cadres Você vai ver só Eu vou comer aqui Enquanto meu vídeo tá sendo publicado Meu vídeo vai pegar um milhão de visualizações Não, não Eu acabei de comprar uma panqueca de 500 reais sem querer Ah, Cadres Gasta o seu dinheiro aí com coisa ruim Enquanto isso eu vou gravar vídeo com meus inscritos Não fiz errado Mas olha O meu vídeo agora pegou 6 mil visualizações E eu já tenho 3 mil inscritos Eu nem sei onde eu olho as visualizações do meu vídeo Eu tô upando mais um vídeo, Cadres Quantos vídeos você já upou no YouTube? Esse daqui que eu tô fazendo agora é o quarto Pera aí Seu PC avariou Ele deu erro Eu vou ter que conectar o cabo Não Quebrou o PC do Cadres Enquanto isso eu vou ficando mais felizão Ai, vai lá Arrumei Agora eu vou editar ele Nossa, Cadres Eu já tô com 3 mil inscritos quase 3 mil inscritos Isso não é nada Perto do que eu vou conseguir agora Ai, ai, ai Eu tenho que gravar meu vídeo Eu tenho que gravar meu vídeo Grava, 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 grava Quase que eu dormi na gravação do vídeo Nossa, Atos Você não sabe gravar vídeo mesmo Eu sei Agora eu sei editar muito bem também A minha edição vai ficar incrível Ai, ai, eu errei A edição não ficou tão boa dessa vez Mas a gente vai ganhar muitos inscritos Nossa, eu já tô com muito dinheiro Nossa, só tem comentário negativo no meu canal Ah, quer saber Eu vou trollar o Atos agora E vou entrar aqui no meu computador E vou comentar no vídeo dele O youtuber menos engraçado de sempre Agora ele vai ver lá E vai ficar muito triste E daí ele não vai gravar vídeo O Cadres comentou no meu canal Que eu sou o youtuber menos engraçado de sempre Ah, eu achei que eu era engraçado Eu tô muito triste Ah, quer saber Eu não quero gravar vídeo agora Eu vou dormir Tô triste Enquanto o Atos tá lá perdendo tempo Eu vou ficar muito famoso aqui Vamos lá cortar mais um vídeo Boa 88% Isso é muito alto Ai, agora 70% não 70% não pode ser Eu preciso acertar muito bem Boa, 98% Esse vídeo aqui vai ficar incrível E eu vou ficar muito famoso Eu tô muito desanimado pra gravar vídeo Eu tô triste com esses comentários Então quer saber Eu vou ir lá gastar meu dinheiro Eu vou comprar coisas legais Nossa, eu já tô com 8 mil inscritos Mas agora pra chegar nos 10 mil Eu vou pegar e comprar alguma coisa legal Pro meu computador Monitores Dá pra comprar um bom monitor Mas o que vai melhorar a qualidade do meu vídeo Cadres Cadres, o que você tá fazendo aqui? Eu vim comprar algumas coisas aqui Eu quero comprar muita coisa E crescer o meu canal Quanto dinheiro você tem? Eu tenho 5.146 Eu vou comprar um PC melhor Vou comprar um PC de 3.500 Ah não, o Atos tá ficando na minha frente Quer saber? Eu vou trollar ele pegando o PC dele pra mim Mas tá, pra roubar eu preciso chegar bem perto do Atos E bom, roubei, roubei, roubei Oi, meu PC Devolve meu PC, Cadres Eu preciso dele pra gravar vídeos Não, não, eu não vou roubar Não, eu peguei ele pra mim Cadres roubou meu computador E agora eu vou pegar e comprar um microfone melhor Pra minha voz sair mais bonita Meu microfone já é muito bom E também eu não tenho uma voz feia que nem a sua A voz feia, a voz feia A sua voz é horrível, não é feia? Ele vai ver só eu Agora eu vou comprar ainda uma coisa mais legal ainda Que vai ser Muito caro Eu não vou comprar nada disso não, galera Eu vou voltar lá e gravar vídeos Agora eu tô motivado Eu tô motivado a chegar em 10 mil inscritos Eu vou crescer o meu canal muito mais que o do Cadres Gravando, gravando mais um vídeo Pros meus fãs Cadres, eu trouxe um youtuber pro meu quarto Ele vai gravar comigo Ah, mas deve ser um youtuber que nem é famoso É o mais famoso do servidor Olha aqui, é o Mega Drive Ele tem 372 trilhões de inscritos Trilhões? Isso é muito mais que milhões, Atos Ele é o maior youtuber E agora ele vai gravar comigo E eu vou crescer muito o meu canal Muito mais que você Ah não, eu preciso fazer um monte de vídeo bom Vai gravar Mega Drive, apareça no meu vídeo Mega Drive, apareça no meu vídeo Ele tá escondido Ele não quer participar Mas é óbvio, nesse canal ruim Ninguém ia querer participar, né Atos? Canal ruim Você vai ver só Eu vou falar com ele no chat Ah, enquanto o Atos tá lá perdendo tempo Eu vou vir aqui gravar o meu vídeo Então recorde Porque agora eu vou chegar a 10 mil inscritos Esse daqui vai ser o vídeo Que vai me dar muito inscrito E muita visualização Aí boa, ótimo trabalho Ótimo trabalho Deve ter ficado incrível o vídeo Agora eu vou postar ele Nossa, cortei Não, agora eu cortei muito mal Cortei muito mal Vamos lá, devagarzinho Boa, cortei certo Quantos inscritos será que eu vou ganhar agora? Nossa, eu tô ansioso Ele já foi postado Eu tô conseguindo muito inscrito E muita visualização Vamos lá Uou, 7 mil visualizações Que eu só tô a 200 inscritos de 10 mil Vamos lá, mais um vídeo Mais um vídeo eu chego Eu tô chamando agora o Mega Drive pra fazer um vídeo comigo Será que ele vai aceitar? Olha, eu já tô quase chegando em 10 mil inscritos Vai, vamos gravar mais um pra eu chegar em 10 mil inscritos Aqui, e o Mega Drive tá participando Ele tá ali atrás Ele veio participar do meu vídeo Uou, ho, ho Eu vou fazer esse daqui ser o melhor vídeo do meu canal inteiro Vamos lá, J, K, S, H, F Quanto mais eu clico, melhor fica o vídeo Agora é a parte da edição Vamos lá, cortei, cortei bem, cortei bem 92, agora Ai, 79, 79 não é muito bom Calma, 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 calma Ai, 78 Será que eu vou conseguir chegar nos 10 mil inscritos E gravar o outro jogo que é muito mais legal que esse? Uai, agora vamos cortar Vamos cortar com a maior precisão do mundo Corta Ah, a edição ficou muito boa 83% Vamos publicar O Mega Drive disse Vai na minha casa que te mostro Beleza, eu vou na casa do Mega Drive Ai, o vídeo já foi postado Ele tá pegando muita visualização São 12 mil, 13 mil visualizações Nossa, eu tô começando a ficar muito famoso 16 mil visualizações E agora, eu tenho 12 mil inscritos Ah, eu tô com 12 mil inscritos E eu, Cadres, eu vou visitar o maior youtuber do servidor Eu tô fazendo vídeo com eles aqui na rua Ah, não Olha só Eu tô tão famoso que eu tô tirando foto com meus fãs Ah, você nem deve ter fã Deve ser alguém que você pagou só pra se aparecer Olha aqui, eles tão tirando foto comigo E agora eu vou na casa do Mega Drive Ah, não Você tá roubando, Atos Você tá roubando Eu tenho certeza Quer saber? Eu vou comprar mais alguma coisa lá E melhorar o meu setup Eu aceitei o pedido de amizade do Mega Drive Olha aqui meus fãs tirando foto comigo, Cadres Ah, eles querem te bater Isso sim, ó Eu te bateria se tivesse como Eu vou chegar em 10 mil inscritos também Que eu tô perdendo tempo Ah, você tá, né Você não é um youtuber bom, Atos Você só gosta de ficar andando aí na rua Você não gosta de gravar vídeo Eu tava falando com meus fãs Nossa, vocês viram isso? Eu tô na frente do Atos Será que eu vou conseguir chegar a 100 mil inscritos antes dele? Tá, mas pra conseguir isso Eu preciso comprar algumas coisas e evoluir mais Então deixa eu ver o que tem aqui na loja Tem microfone que eu já comprei E aqui pra trás Será que tem alguma coisa diferente? Eu preciso comer algumas coisas Porque eu tô começando a ficar com fome Eu acho que o Cadres nem percebeu isso Que ele tem que ficar feliz Olha só, vamos subir a nossa felicidade Como eu tô ficando feliz Eu tô gravando vídeos melhores que o Cadres Ó, vamos subir até 100% a felicidade E agora eu já tô em 10 mil inscritos Ah, só parece que tem esses computadores aqui Só que eles são muito estranhos Olha isso Parece um cemitério esse computador Tirando que ele custa 4.5, 6 quilhões Eu nem sei quantos que vale isso Mas deve ser muita coisa Com 10 mil inscritos Dá pra jogar um jogo muito mais legal Eu vou deletar os comentários ruins E vamos jogar esse outro jogo Boa, boa, boa Pega as letras Pega as letrinhas Pega as letrinhas Pra evoluir de nível Ótima edição Estamos upando mais um vídeo Eu tenho a ajuda do maior youtuber do servidor Olha só quantas visualizações Deu, deu 11 mil 12 mil visualizações no outro vídeo E 2.600 inscritos Ah, eu tô evoluindo muito Tá, mas tá bom Eu não comprei nenhum teclado até agora E eu vou comprar o meu primeiro Então vem aqui, tecladinho Comprei Eu preciso de um mouse agora E olha, aqui já tem Deixa eu ver qual mouse eu compro Hum, tem esse de 2.600 Eu vou comprar ele Porque eu tenho dinheiro E agora eu vou voltar lá e fazer mais vídeos Eu tô virando um ótimo youtuber E agora minha edição ficou perfeita 88% Vamos dormir um pouco Porque eu tô com sono Então deixa eu sentar aqui na cadeira E... Nossa Liberou mais um jogo Deixa eu começar a jogar ele Provavelmente as pessoas vão assistir mais Porque esse jogo é mais legal Vamos lá H, S, K F, D, L, K Nossa Apareceu um coraçãozinho Esse vídeo deve ter ficado perfeito E agora vamos lá Eu vou editar Eu vou editar Acertei 100% Vamos lá Perfeito de novo Não, 66 66 O segundo corte Mas pelo menos o último foi 90 Esse vídeo aqui vai ficar muito bom Vai ficar incrível Vamos lá Publica ele E boa Já tá em 10% E olha Saiu o resultado do vídeo Ele deu quase 100 mil visualizações Mais até Tá subindo Tá subindo 170 mil visualizações em um vídeo Mas enquanto ele tá ali upando Eu vou vir aqui e comer alguma coisa O que eu posso comer? Eu acho que eu vou comer um queijinho Aí, boa Já melhorou a minha fome E agora Deu 100% O meu vídeo saiu Olha o tanto de visualização que ele tá pegando Tá pegando muito rápido E eu também tô ganhando muito dinheiro Eu vou conseguir evoluir muito o meu setup Ficou incrível o vídeo Vamos tentar cortar pra ele ficar o melhor possível 93% E agora 72% Tá muito bom Publiquei o vídeo E ele tá dando muitas visualizações Nossa, agora que eu vi 24 mil visualizações E agora eu tenho 17 mil inscritos O Atos vai ficar muito pra trás Vamos gravar mais um vídeo A, L, G, J, H, F, K, J de novo G e D Boa O vídeo ficou brilhante E agora eu vou editar ele E deixar melhor ainda Vamos lá Concentra, concentra Boa 95 Vamos lá De novo Concentração Concentração 90 Já tá bom também Agora o último Vamos tentar pegar 90 de novo Ai, 88 Mas também tá bom Vamos pôr o nosso vídeo Eu quase acertei 100% E o corte A edição ficou muito boa E agora eu vou postar o vídeo Ele tá dando muitas visualizações E a gente já vai pro próximo Eu preciso dormir Que eu tô muito cansado Eu gravei muitos vídeos Não, peraí Apareceu um sapo aqui do nada Não, sai sapo Sai Os inscritos vão pensar que eu não limpo a minha casa Sai daqui, sapo Ufa, consegui tirar ele Tomara que não tenha aparecido no vídeo Até porque ele já saiu E ele já tá com 22, 25 mil Visualizações Agora 30 Nossa, eu ganhei só com esse vídeo 5 mil inscritos E quer saber? Agora eu vou pegar e decorar O meu apartamento E o que que eu posso colocar? Diversão Tem umas máquinas aqui que eu posso colocar Mais, mas não Máquina Eu já tenho uma E eu vou pegar e colocar um sofazinho aqui no canto Pra eu poder sentar e descansar um pouquinho Boa, coloquei Agora eu posso pegar uma estante de livro E vou colocar ela do lado Do meu videogame Boa E agora eu vou até comprar uma cama melhor Então deixa eu tirar essa cama daqui Eu vou vender ela E vou colocar essa outra cama no lugar Boa O meu apartamento tá ficando muito legal Carlos, o youtuber grandão do server me ensinou as técnicas E agora o meu canal cresceu muito Ele já tá com 46 mil inscritos Ah não, como que você tá fazendo isso? Eu tô com 22 O youtuber maior do server pediu pras pessoas se inscreverem no meu canal Ele é meu fã Isso não vale, Atos Isso não vale Ah, e agora eu pei mais um vídeo Olha quantas visualizações ele tá dando Quantas visualizações dão o seu vídeo, Cadres? Ah, o meu máximo que deu foi 30 mil O meu teve um que deu mais de 200 mil Esse agora deu 17 mil 200 mil é muita gente E agora, Cadres Eu vou fazer um vídeo que vai me fazer chegar a 50 mil inscritos Não, 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 você não vai, você vai fazer um vídeo ruim que você vai perder inscrito Ele tá perfeito o vídeo, o jogo tá falando Você é o péssimo youtuber, Cadres Não, eu não sou um péssimo youtuber, eu vou te vencer, Atos Você tem muitos poucos inscritos, eu tenho muito mais que você Ah, tá upando o vídeo, agora vai pra 50 mil Ah não, eu postei um agora também, ele já tá com 15 mil visualizações 39 mil visualizações no meu vídeo 39 mil O meu tá crescendo e não para de crescer Ele já me deu 2 mil inscritos Cadres, eu tô com 52 mil inscritos Ah não, eu cansei, Atos Eu vou ir lá e vou comprar um monte de coisa pro meu setup E aí você vai ver só, eu vou te passar Você vai comprar coisas pro setup, eu vou comprar coisas pro meu quarto Ah, o meu quarto eu já evoluí, ele já tá muito bonito Tem uma cama nova, tem muitas coisas Sério? Eu não posso deixar o quarto do Cadres ser mais bonito que o meu Onde é que eu compro as coisas do quarto? Eu que não vou te falar Ah, achei E aqui, eu vou comprar primeiro uma geladeira melhor E vou colocar ela aqui do lado Boa, vou comprar também uma cama melhor pra eu descansar mais E vou colocar ela aqui E o meu quarto também vai ficar mais bonito agora Vou colocar alguns cactos Ah, eu posso comprar luzes de estúdio Vejam E espuma, espuma acústica na parede É muito importante pra não dar eco E eu vou colocar ainda um sofá pra receber os meus fãs E tem muitos fãs aqui Boa, vamos gravar mais um vídeo Agora um vídeo que só youtubers de 50 mil podem gravar Cadres, eu tô jogando um jogo que você não pode jogar Ah, mas eu vou gravar um vídeo agora e eu vou poder jogar Você vai ver, eu vou conseguir muito inscrito com esse vídeo que eu tô fazendo Duvido, tem que dar um milhão de visualizações pra você me passar Não, e vai dar, você vai ver só Vai dar um milhão e cem mil e muito mais Ah tá Aí o meu vídeo saiu, Atos E ele já tá pegando, olha, 40 mil visualizações E não tá parando mais Ai, agora ele parou 40 mil? Mas já chegou a 48 O vídeo dele tá pegando mais visualização que os meus Ah, é óbvio, né? Você não sabe fazer vídeo, Atos Eu sei, eu sei Ah é? Quantos inscritos você tem, Cadres? Que raiva, eu sei que você tem mais Eu só tô com 43, mas eu vou te passar e vou chegar em 100 mil antes de você Agora, Cadres, eu vou na casa do meu amigo Que amigo? É aquele famoso? O Mega Drive é o que tem mais inscritos de todos Não, 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 não vai lá não, Atos Ele vai te expulsar, hein? Ele vai te expulsar, confia Não, eu vou na casa dele Olha aqui, é só eu encontrar ele Cadê? Cadê o Mega Drive? Achei! Ele mora num iate Sério isso? Ele deve ser muito rico e muito famoso Oh, tem muitas coisas legais aqui Eu acho que eu vou usar o PC dele pra gravar um vídeo Não, 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 o PC dele é muito bom Para com isso, Atos Ah, e Atos, eu nem tinha reparado, mas eu cheguei a 54 mil inscritos Eu vou ganhar um milhão de inscritos só por estar nesse iate Eu vou gravar um vlog Ah, não, eu vou ir aí também Você não vai me deixar pra trás Aí, Atos, cheguei Eu vou gravar um vídeo aqui também Ah, não, eu vou voltar pra minha casa Estragou, estragou tudo Que estraguei, eu vou fazer o melhor vídeo do mundo Ih, eu tô no meio da praia Ai, agora você nunca mais volta pra sua casa Eu achei a loja Na loja eu vou comprar Uh, tem estúdios? Estúdios? O que que é isso? Eu posso gravar um vídeo com muita mais qualidade Ai, mas precisa ter telefone Olha, eu consegui um telefone E agora eu tô gravando vídeos com meu telefone Cadres O que que foi, Atos? O que que foi? Eu tô gravando um vlog e tô ganhando muitos inscritos Não, como é que você tá fazendo isso? Ah, eu descobri como ter um telefone E agora eu tô gravando vlogs na rua Cadê você, Cadres? Vem participar do meu vlog Ah, não, eu também tenho um telefone Mas é um celular antigo Ah, mas eu ganhei 100 mil inscritos Eu recebi a placa de 100 mil inscritos Ah, mas olha o seu celular também, ô Nokia Eu vou lá comprar um celular melhor Eu também vou comprar um celular melhor Agora eu posso Apareceu ali Você ganhou a plaquinha, Atos E olha só O meu canal tá crescendo muito Tá crescendo muito Eu agora posso comprar novos microfones também Atos, eu aprendi a fazer vlog também E agora eu vou gravar um E aí, galera, beleza? Eu tô aqui pra mais um vlog Nossa, eu tô ganhando muito inscrito Ah, não Ele tá ganhando inscrito muito rápido Deixa eu gravar meu vlog aqui Galera, hoje eu tô na loja de celulares E eu trouxe meus inscritos juntos Não, sai, 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 Atos Sai daqui Eu preciso chegar em 500 mil inscritos E eu preciso de mais dinheiro Não, 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 não Eu vou fazer um vlog aqui Atrapalhando o vlog do Atos Sai, Atos Sai daqui Não, você tá roubando meus inscritos Eles são meus fãs Eles não são seus fãs Não, sai, sai, Atos Olha, eles me seguem Olha isso, eu já tô com 85 mil inscritos Eu vou te passar, eu vou te passar Nossa, eu tenho muito dinheiro 85 mil Cadros, olha ali quantos inscritos eu tenho Nossa, você tem 367 Tá subindo muito rápido Ah, é que meus vlogs são muito bons Eu que não vou mais gravar vídeo no computador Ah, que raiva de você Mas eu vou gravar aqui também Você vai ver Eu vou te passar, eu vou te passar E eu vou comprar um computador agora Muito bom E ele quer comprar um computador melhor Não, mas eu vou comprar um microfone muito bom Comprei o Hyper Y O que? Você comprou o Hyper Y? Eu não tenho dinheiro pra ele Eu vou fazer mais vlog pra eu ter dinheiro E daí eu vou comprar ele E eu comprei também monitores muito bons E agora só me sobrou 10 mil Atos, eu ganhei a plaquinha, eu ganhei a plaquinha De 100 mil inscritos Isso Você é muito lento Muito lento Eu já tenho 5 vezes mais inscritos Não, 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 não Vem aqui, eu vou comprar agora O Hyper Y E olha só, agora eu posso jogar um novo jogo Que jogo, que jogo Atos? É o Brookhaven do Roblox Ah, não importa Esse jogo aí deve ser horrível também Eu vou gravar o meu que é muito mais legal Deve ser horrível mesmo Vai me dar 1 milhão de visualizações 1 milhão, 1 milhão Quero ver, duvido, duvido Ó, vou carregar e ele vai ser postado logo logo Eu vou gravar ele também E o meu vai ficar melhor Você vai ver Eu vou pegar mais visualização que você Não, qual a quantidade de inscritos que eu tenho agora? Tá carregando no YouTube Vamos ver 10 mil visualizações 20 mil, 30 Não para de subir Tá dando muita view Enquanto isso, o meu PC deu problema Eu tô tendo que arrumar ele de novo 105 mil visualizações, Cadres 105 mil, não Eu vou fazer o melhor vídeo de todos Você vai ver Eu vou ficar fazendo vlog na rua Ó, eu acabei de editar o meu vídeo E eu vou postar ele agora Aí, o vídeo saiu, Atos Já tá com 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 80 agora, 90 Atos, o meu já passou de 120 Ninguém se importa com isso 136 mil visualizações 136, o vídeo dele deu mais visualizações que o meu Sabe o que eu vou fazer, Cadres? Eu vou comprar um novo telefone Ah, mas pra ter um novo telefone Precisa ter 500 mil inscritos, né, Atos? E eu tenho 690 mil Ah, não Não, eu vou fazer mais um vídeo Eu vou fazer mais um vídeo Fica fazendo vídeo aí Você nunca vai evoluir tão rápido Que nem eu fazendo vlog Ah, eu vou sim, eu vou sim Ó, o meu vídeo ficou maravilhoso Agora eu vou editar ele Nesse tempo que você tá editando Eu já evoluí mais 100 mil inscritos E eu já tô com quase 900 mil Como assim? Você vai chegar em um milhão? Cadres, olha lá Olha lá Venha pra minha festa de um milhão de inscritos Não, enquanto isso eu só tenho 151 Vamos lá, vídeo, sai Eu ganhei a plaquinha Sai, vídeo, sai Não, apareceu a mensagem Mas o meu vídeo vai sair E ele vai pegar um milhão de visualizações Você nunca conseguiu um vídeo com um milhão Eu vou conseguir Eu tenho um novo celular, Cadres Um novo celular que me dá muito mais inscritos É um celular moderno Ai, que raiva, que raiva Ah, quer saber? Eu vou fazer a mesma coisa que o Atos pra crescer Eu vou fazer só vlog também Fala, galera Aqui é o Atos E eu já encontrei o Cadres na rua Eu vou jogar ele no mar Não, aqui vai jogar ele no mar Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair correndo Você vai ver Eu vou chegar em 10 milhões antes de você E eu vou ganhar Vai lá, vlog, 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 vlog Já tô com 240 mil Cadres, eu já tenho 5 milhões de inscritos 5 milhões? Eu tô chegando nos 500 Nossa, isso é muito lento Eu até vou lá na loja ver qual vai ser o novo celular que eu vou ganhar Não, não, não Qual que é? Esse daqui quando você chegar em 10 milhões? Ah, mas pelo menos agora eu vou chegar em 500 mil E o meu celular vai evoluir Vai evoluir muito Eu encontrei uma recompensa Eu vou ganhar um boost Porque eu tenho 5 milhões de inscritos Aí eu vou evoluir mais rápido Ah, não importa Eu vou trocar o meu celular agora E boa Tô com um celular melhor Agora eu vou ganhar muito mais inscrito Nossa, olha quem tá aqui atrás de mim É o Gigadrive Ele é o segundo maior youtuber desse servidor Quer saber? Eu vou fazer um vlog com ele aqui Opa, Gigadrive, tudo bom? Vamos fazer um vlog aqui? Porque eu quero ganhar inscrito E você é famoso Então eu vou ganhar Fala, galera Aqui é o Atos Hoje eu encontrei o Gigadrive Não, sai, sai Sai, Atos Eu comecei a gravar Eu comecei Sai daqui, você tá me atrapalhando Eu já tenho 9.6 milhões de inscritos Faltam só 400 mil pra chegar em 10 milhões Não, não E aí eu vou vencer Eu tô quase chegando em 1 Eu não tenho chance contra o Atos Quer saber? Eu tive uma ideia Eu vou roubar o canal dele E passar todos os inscritos dele pra mim Mas pra fazer isso Eu vou precisar vir aqui dentro de casa E entrar no meu computador O que é isso? Tem um cara aqui dentro da minha casa O que você tá fazendo aqui? Que cara maluco? Mas tá Deixa eu vir aqui Porque eu não posso perder tempo O Atos tá chegando Tá, a primeira coisa que eu preciso fazer É fazer o canal do Atos parar de crescer Então Atos e confirma boa Ah não, o meu canal parou de crescer Eu tô fazendo vlog Mas ninguém mais tá assistindo ele Eu tenho que mudar de conteúdo Agora pra fazer todos os inscritos do Atos E pra mim Eu preciso dar um comando Barra Atos inscrito zero E agora eu coloco Cadres inscritos 10 milhões Ué, cadê meus inscritos? Meus inscritos sumiram Eu tô com zero inscritos Não E eu perdi meu celular também Cadê meu celular? Ai, eu preciso voltar a gravar Uh, o Cadres vai me passar Ele já tem mais inscritos que eu Eu acho que eu perdi meu canal Aê, boa, eu cheguei em 10 milhões de inscritos E agora eu venci o desafio E vou falar pro Atos Atos, Atos, venci Cheguei em 10 milhões Eu perdi todos os meus inscritos Como é que você tem 10 milhões tão rápido? Você comprou inscritos, Cadres? Não, que comprei inscritos Eu peguei e fiz um monte de vlog aqui, ó Com o meu celular novo Com o celular E eu perdi meu celular também Sabe o que eu tô achando? Eu acho que o Cadres roubou tudo de mim Ele roubou meus inscritos e meu celular O que você tá falando sozinho, Atos? Eu vou te bater, Cadres Eu vou te bater Porque você roubou tudo que eu tinha Meus inscritos e meu celular Volta aqui, eu descobri Ah não, Atos descobriu tudo Fode Vem cá, Cadres